InfoDV apresenta mais um tutorial Apresentação Marcos Rodrigues Olá InfoDV, estou de volta trazendo mais um tutorial Novamente para PC Hoje nós vamos aprender como adicionar seus sites preferidos No Mozilla, isso facilita você Não está digitando tudo, indo atrás Você já sabe o site, você usa frequentemente Então deixa os seus favoritos no Mozilla Para facilitar a rapidez no dia a dia Obter mais tempo para você trabalhar Menos cansativo Então vamos lá aprender Passo a passo Primeiramente você vai abrir o Mozilla Abre o FireFox Mozilla Dá um Enter Espera processar, não estou a fim de esperar, vou dar um Tab A partir daí, vamos supor, você tem um site aí, eu vou, eu uso muito o YouTube Não, eu vou, eu uso o Facebook, né? Deixar aí no favorito aí o Face, né? Barra de navegação, barra Aí eu vou, digito M.Facebook Ctrl L, né? Primeiramente Ctrl L Você digita aí o site, né? Vamos lá, M.Facebook M.Facebook, ponto com barra selecionado Pronto, dou o Enter Aí eu vou abrir o InfoDV do Facebook Para facilitar Marco navegação grupos 30 Para mim não fazer tudo isso, ó Abri o Face Grupo A InfoDV Marco principal lista com seis itens InfoD InfoDV InfoD Pronto Eu uso muito esse site Esse aí eu desejo botar no meu favorito É evidente, né? Eu sempre estou ali postando Ou dando uma olhadinha Então eu vou dar o abaixo Vou dar o atalho Ctrl D de dedo Ctrl D de dado Ctrl D de dedo Eu mantenho pressionado o Ctrl Vou dar um toque na letra D de dedo InfoDV Mozilla Firefox Novo favorito Grupo Novo favorito Eu vou dar um tab até concluir, ó Marco Perfil Mensagem Notifico Bate Amigos Grupos No link Marco principal InfoD Membro link Escreva Publicado Foto botão Mais botão Opa, esse aí já está no favorito, será? Ctrl D de dedo InfoD Shift Tab Remover favorito Contruído botão Aí vou até, ó Concluir Shift Tab Dou um Enter InfoD Documento Botão mais Pronto Eu vou botar aí o jornal O Povo Meus favoritos Eu abro muito Vamos ver, ó Ctrl L Jornal O Povo J O A N O P O V O Ponto BR O O Com B E Desconhecido Tá demorando, dou um tab Ver se já vai entrar no site, né? Dou um tab O Povo Online Já está no Povo Online, ó Ele está processando O Povo O Povo Online Sem Sem Cabeçalho Sim Em Branco Em Branco Em Branco Em Branco Em Branco Será o Errei? De novo Jornal O Povo Não precisa botar o www, né? Contra o L Jornal O Povo Ele está processando a página Ele está processando a página Preciso Entra no site Em Branco Em Branco O Povo Online Portal de Notícias sobre Ceará Brasil O Povo Online Abas Do Bar O Povo Portal Abas Do O Povo Povo Online, né? Abas Do Bar Esquise O Povo Online Portal De Notícias sobre Ceará Brasil E Mundo Documento H T T S Barra Bar Out Home, né? Para voltar à página Inicial Nova Aba Chama a internet Talenta, mas vamos lá Contra o L Barra Vamos lá, Diário do Nordeste Para ver Diário do Nordeste .com.br Desconhecido Diário do Nordeste Últimas notícias de Fortaleza Ceará Brasil Inundo Mozilla Firefox Carregando documento Diário do Nordeste A internet Está processando Processou Diário do Nordeste Marco Diário do Nordeste Cabeçalho Nível Marco Principal Candidata Sem Pronto Entrei no site Tenho certeza Novamente Control D De dedo Diário do Nordeste Shift Tab Até Cancelar Contruído Contruir Dou um Enter Salvo Na biblioteca Salvo Aí na biblioteca Já já Nós vamos ver Tudo de lá Vamos entrar Em outro site Vamos entrar No Deixa eu ver Vamos entrar No Deixa eu ver Aqui Vamos entrar Na nossa associação Associação Do Estado Do Ceará Eu não sei o nome Eu fui pesquisar Eu vou ser o site Então Eu vou apertar o número 2 Marco Principal Resultado Resultado Número 3 Associação De Cegos Do Este Do Ceará Associação Cabeçalho Nível 3 Link Pronto Dou um Enter Se eu botar a tela Para baixo Vai dar Link 4,9 Classificado Outro Link 15 Associação Organização R Odilon Soares Viu aí Na Odilon Soares Lá mesmo Link 4 Volto lá Para o nível 3 Link Cabeçalho Nível 3 Associação Cabeçalho Nível 3 Dou um Enter Aí Se você Subar o endereço Control L Digita o endereço Dá um Enter Control D Aí eu vou dar Em Site T Onde eu estou Já estou Vou dar Enter Não abriu ainda O site Está fora do ar O site A CQC Cabeçalho Nível 3 Link Link 5 Vamos ver esse outro Link 3 Salão de Beleza Rua Bárbara De Alencar Não é A CQC Cabeçalho Nível 3 Link Link 5,0 Associação De Cegos Do Este Do Ceará A CQC Não entro Não sei o motivo Não está processando Rotas Link A CQP Eu vou entrar direto No YouTube Né Vamos ver o YouTube Direto aí O InfoDV Do YouTube Vamos lá Bota lá YouTube Y-O-O-U-T-U-B-E Youtube.com O-C-M Barra selecionado A Barra Barra de selecionado E-E-E-O De tecnologia visual Selecionado Agora Essa aí Info tecnologia visual Então dou um enter Então dou um enter O importante É você abrir o site Abrir o site Para processar Pronto Aí dou em site T Para ver onde eu estou 55 InfoDV Do YouTube Aí sai mesmo Então vou dar o Ctrl D Aí Shift Tab Remover Concluir Do botão Concluir Dou um enter 55 InfoDV YouTube Documento Botão Ai pra mim Ver tudo Meu site Favorito Né Você Quando abrir O Mozilla Vai estar na primeira página Na página principal Alt Home Ó Barra de navegação Barra de Vai estar aí Nessa página Aí Né Ah eu voltei Você fecha o Mozilla E abre novamente Ou dá Alt Home Né Ou não importa Você apertando Alt Ó Arquivos Certa para direita Até favorito Editar Exibir História Favorito Submenu Alt Mais V 5 de 7 Você podia pressionar Alt e V Ali Já era Só dar Certa pra cima Favoritos Minus Mostrar Favoritos CTRL Mais Shift Mais P CT Mostrar Favorito Nessa opção É a primeira opção Certa pra cima Deu Alt Certa pra direita Até favorito Certa pra cima Meus favoritos Dou um enter Biblioteca Árvore Nível 1 Baixe Um WhatsApp Pronto Aí Aí tá o meu favorito Ó Pra baixar o WhatsApp Meus com opções Meus NSS Portal de serviços E SAG Portal Info BV Info DV Teste de velocidade Né Autoatendimento Autoatendimento Dionisio Dionisio Corretor Radios.com.br Aí rádio Rádio Net Né O rádio da nossa pensamento FM Brasil L13000 L13000 A lei Ponto 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 Assis Info BV H Info DV Diário do Nordeste Diário do Nordeste Ó Então é isso aí Beleza Então assim a gente adiciona o favorito Né Para o modelo Vila-feira forte Aí é só dar o enter Prontinho Você vai estar atento Aí o seu site favorito Né Mais rápido Então Beleza Esse foi mais um tutorial E até a próxima Info DV Apresentou Mais um tutorial Apresentação Marcos Rodrigues